Música Mas é uma aeronave extremamente dócil Ele tem uma potência de 750 SHP, duplo comando Onde aqui na instrução de voo Ele utiliza a posição do cadete voando na frente Como aprendiz E o instrutor voando no posto traseiro Durante todo o período de instrução Até o cadete se tornar apto a voar solo, voar sozinho Nós temos os intercâmbios com os padrinhos de demonstrações de outros países Então nesses intercâmbios nós, pilotos Temos a oportunidade de observar outros tipos de acrobacia Outros tipos de sequências acrobáticas E elas são, no caso, julgadas convenientes ou julgadas interessantes Elas são trazidas para o Brasil Os pilotos se reúnem no conselho operacional E isso é discutido com muito vagar, com muito cuidado Elas são implementadas, caso se ache interessante, de forma gradual Não se coloca uma manobra nova com sete aviões de uma vez só Ela é testada primeiro com um avião Depois a viabilidade com dois, com quatro Até chegar no sete É assim que funciona A fumaça realiza 55 acrobacias Numa demonstração normal, de bom tempo As mais importantes, eu diria que são especialmente todas aquelas que englobam o voo de dorso O voo de ponta cabeça Inclusive a esquadrilha é reconhecida por isso Temos um recorde mundial com duas aeronaves voando no dorso É um voo bem difícil, exige muita técnica e treinamento Implantamos um recorde Quebramos esse mesmo recorde E quebramos uma segunda vez Aqui mesmo em Pirassununga, no Campo Fontenelle Em 29 de outubro de 2006, voamos com 12 aeronaves em formação Voo invertido em formação É a única esquadrilha do mundo capaz de fazer isso Eu tive a oportunidade de participar desse recorde Realmente é uma marca muito significativa São 12 aviões, um voando do lado do outro Cerca de dois metros E de cabeça para baixo De cabeça para baixo o raciocínio acaba se invertendo Se eu quero fazer uma curva para a minha direita Eu tenho que jogar o manche para a esquerda E a gente é 450 km por hora A gente tem que estar com isso aí na massa do sangue Para ter um raciocínio rápido Para evitar algum tipo de colisão Essa marca foi efetuada no ano passado Para comemorar justamente o centenário do primeiro voo de Santos Dumont E por que conseguimos fazer isso? Porque treinamos, somos capacitados para tal E porque a aeronave permite um voo de dorso Mais do que uma aeronave a jato É o público para a gente Principalmente depois de uma demonstração É a razão de ser da escolha da fumaça A gente observa ali o quanto o público gosta de ver as manobras da escolha da fumaça É muito bom, é muito gratificante No Brasil e também no exterior você leva um pouco de civismo, de patriotismo Voando com as cores nacionais Após a mudança das cores das aeronaves da fumaça Antes ela era vermelha e branca Agora voamos com as cores da bandeira Isso se tornou muito mais representativo Você leva ao público a certeza que o Brasil é um país que dá certo Quando o público vê aeronaves nacionais voando com pilotos da força aérea brasileira Isso dá um misto de ufanismo, de orgulho de ser brasileiro E é isso que nós levamos e sentimos-nos muito honrados em poder levar isso à nossa população Por exemplo, realizamos o coração, que é sempre uma homenagem às organizações, ao povo que nos assiste Formamos o coração no céu Espelho, três aeronaves em voo normal, três aviões em voo invertido Como se fosse um espelho realmente Eu acho que todos são bons pilotos A demonstração aérea, o piloto da acrobacia é apenas uma especialidade, vamos dizer assim Assim como na medicina, por exemplo, tem o obstetra, tem o ortopedista Existe o piloto de helicóptero, o piloto de transporte, o piloto de acrobacia E o que a gente procura na esquadrilha é ser o melhor piloto, o melhor mecânico O melhor oficial de comunicação social, o melhor médico Então cada um na sua função ser o melhor possível para desempenhar as suas atividades com bastante eficiência Então cada um na sua função ser o melhor possível para desempenhar as suas atividades com bastante eficiência E o sistema de escrita foi desenvolvido por um dos nossos anjos da guarda As sete aeronaves alinham-se lado a lado, pelo menos 8 mil pés de altura do chão Em cada aeronave existe um computador, diria O nosso anjo da guarda que desenvolveu o sistema, ele programa isso num computador E insere em cada aeronave uma sequência como se fosse uma impressora matricial Então as sete aeronaves lado a lado no céu, ao comando do líder, cada um aciona a sua fumaça E a partir daí, de acordo com o que foi programado pelo técnico Com as aeronaves lado a lado, vai imprimindo no céu o que nós gostaríamos de passar É uma característica interessante que nós somos a segunda mais antiga esquadrilha do mundo Que o nosso trabalho homem-máquina é o menor do mundo Eu digo em relação às outras esquadrilhas É o menor número homem-máquina na manutenção E nós temos um alto nível de confiabilidade no nosso trabalho Então isso é não apenas dito por palavras Mas estatisticamente, gerado pelos próprios sistemas de logística e manutenção Que a força aérea tem hoje O EDA tem uma, a gente pode dizer que é uma das maiores disponibilidades da força A gente treina, treina e treina até o momento em que o piloto e o avião conversem entre si O piloto consiga voar sem achar que está dentro do avião É como se o piloto estivesse realmente voando por meios próprios A fumaça nunca deixou de fazer uma demonstração por problema de manutenção E sim por problema de meteorologia, que afeta diretamente a segurança Então, inclusive nos Estados Unidos, durante a década de 80, nós ganhamos um certificado de segurança De manutenção e voo Então é um orgulho para a gente poder estar participando desse time aqui da Esquadrilha da Fumaça E de pertencer à Força Aérea Brasileira Quando o governo brasileiro, quando o Estado brasileiro é convidado para participar de eventos internacionais Nós comparecemos representando a Força Aérea e o Brasil Voamos com as cores da bandeira nacional E tivemos oportunidade de voos que fizemos no decorrer do ano passado Onde o próprio embaixador do Uruguai nos disse que conseguimos em uma hora de voo O que o serviço de diplomacia não consegue às vezes em 50 anos Porque é uma coisa assim que aproxima os povos Então isso é uma forma realmente de dar um trabalho diplomático em última instância Eu gostaria de dizer que é muito gratificante pertencer a essa equipe Eu atualmente acho que eu sou o mais antigo em tempo de esquadrão E diria que é um grande orgulho da minha vida profissional Ter pertencido a esse esquadrão e estar pertencendo, poder voar com esse pessoal Eu acho que a presença da esquadrilha Quem assistiu sabe qual é o impacto de uma demonstração aérea Por incrível que pareça, nós não sabemos explicar No mundo inteiro existem esquadrilhas, esquadrões de demonstração aérea E a reação nas pessoas é sempre a mesma A aviação, aquele balé aéreo, acrobacias sincronizadas, manobras Harmonia de comandos, ela nos traz um sentimento bom De esperança, um sentimento de orgulho Acreditem no país, acreditem no Brasil Basta que nos dediquemos A fumaça, a ponta do iceberg que muitas pessoas veem é o voo Mas por baixo da linha d'água nós temos um trabalho muito mais importante Que eu julgaria de uma importância muito mais relevante e duradoura Que são as palestras que fazemos em escolas, em instituições Onde mostramos esse trabalho de equipe Onde mostramos que podemos adaptar essa mentalidade Em qualquer organização, em qualquer instituição Então o mais importante da existência do esquadrão é isso Trazer no nosso povo um sentimento de brasilidade De esperança que realmente nós temos um futuro promissor E eu acho que a esquadrilha traz isso no sentimento das pessoas Então esse é o ponto chave que eu gostaria de deixar aqui A fumaça é voo também Mas ela é algo muito maior Nós trabalhamos para a força era brasileira E isso é uma forma de deixar o público ciente do que a força faz pelo país Sejam patriotas, sejam brasileiros, é muito bom E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?